Bom dia, amigos, tudo bem? Minha página é Paulo Manarete, como é que vocês estão aí? Legal? Bom, gente, a gente está de novo no local da vacinação, né? Como é que você está? Tudo bem, querida? Tudo certo, bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos. Hoje, 66 anos. Isso, a gente abriu para 66 anos, nós não recebemos um quantitativo muito grande, né, de vacinas. É isso, em torno de 400, eu acho que era isso, né? Isso, e a gente tem um estoquezinho de 600, né, então nós vamos utilizar para isso. Não podemos abrir para mais porque a vacinação, as doses são poucas, né? Eu tinha uma curiosidade, que sabe que você possa mencionar a minha curiosidade. Como é que funciona a segunda dose? Você dá a primeira, você já tem que ter a segunda guardada ou não? Como é que é essa história? A segunda dose, ela vem direcionada, tá? Então, tipo, se hoje a gente recebeu 400 doses para a primeira, o Estado vai mandar as outras 400 na época que for para fazer a segunda dose. Vocês não têm isso aí em estoque, nada, então? Não, a gente tem, o que nós temos em estoque de segunda dose é para aqueles que já quiserem. Entendi. Os de hoje, né, por exemplo, os que vão fazer hoje, a gente não recebeu ainda a segunda dose. Ah, eu entendi. Ah, eu achei que tinha um, tipo, pode ver como é que eu estava. Tipo, eles mandam as 800 e a gente, não. Pois é, porque daí fica assim, vocês ficam meio que reféns de quando vem. Não, mas vem, tá vindo bem certinho. Tá tudo certinho? Não, tá vindo bem, bem certinho. Então, hoje, eu acho que você falou, se eu entendi, são 400, mais 600 que você tem. É, a gente tem um estoque de mais 200 doses. Mais 200, então, seria 600, então. Isso, 600 doses que nós vamos estar disponibilizando para a faixa etária de 66. De 66. Aí a gente vai avaliar, ver como é que vai, né? Mas eu acho que 66 tem bastante gente, né? Tem bastante, por isso que a gente não pode abrir, né? Porque não vai ter vacina para todo mundo. Então, vamos fazer por partes para contemplar todos. Então, tá. Eu, de novo, vou dizer parabéns pelo trabalho de vocês, que é incansável. Parabéns a todos os meninos, eu digo os meninos e as meninas que estão trabalhando. Você tem uma equipe muito boa, né? Obrigada, eu tenho. Graças a Deus. Que bom, né? A gente está sempre pronta, né? Chega a vacina, a gente já se disponibiliza para fazer. E eu vi você conversando, dando orientação para o pessoal da polícia. De repente, você está como uma... Faz tudo aqui, né? É, a gente tem que... Eu já vi tu aplicando injeção, já vi tu mexendo em carteira, já vi tu fazendo... Faz um pouco de tudo, né, mulher? A gente tem que ser pau para toda obra, né? Pois é, né? Essas ações tem que disponibilizar. Disponibilizar. Está disponível. Lembrando que é drive, então as pessoas vêm e ficam no carro. De carro. Não é para descer do carro e vir à pé. A não ser aquelas pessoas que realmente não têm carro e vieram à pé. Está muito feio a pessoa sair do carro. É verdade. E descer, entrar na fila, gera mal-estar com quem já está aqui desde cedo esperando. Eu também acho. Então vamos respeitar que tem vacina para todos nessa faixa. Vamos respeitar as pessoas como se devem ser respeitadas. Isso. Isso. Acho que nesse momento não adianta passar. Amanhã e depois vai vir a vacina, se não é hoje e amanhã, né? Provavelmente entre hoje e amanhã a gente recebe um pouquinho mais de vacina. Claro. Então assim que a gente recebe, a gente já vai estar fazendo para as outras faixas etárias. Fizermos nós receber tudo e fazer para todos de uma vez, mas não... É, eu tenho 57, eu tenho certeza que isso vai demorar um pouco, mas não estou preocupado. Uma hora vai chegar, né? E eu acho que é isso. Quanto à gripe, tu sabe me dizer alguma coisa da vacina da gripe? A campanha da gripe inicia semana que vem, a gente não sabe ainda maiores informações. Hoje a gente vai ter uma reunião à tarde, né? Para ver como é que vai ser feita a campanha da gripe junto com a do Covid, né? Então eu não... Hoje eu não sei que dá muitas informações. Não, não, mas tudo bem. Eu sei que ela inicia dia 12 e daí a gente pode estar conversando. Não, não, não. Eu sei disso, mas acho que é super importante o pessoal ficar ciente, né? Que eu estive conversando com o povo aí, né? Ah, e lembrar que... Toma uma vacina, não bota uma outra risa. Os idosos dessa faixa etária que já fizeram, porventura, a vacina da gripe em clínica particular, tem que esperar 15 dias para fazer a do Covid. No mínimo 15 dias. Isso, e aqueles que vão tomar a vacina da Covid também tem que esperar 15 dias para fazer a vacina da gripe. É isso bem, é verdade. Certo? Obrigado, querida. Parabéns pelo trabalho de novo. Aí o pessoal está em uma fila enorme, aí a gente viu de carros, né? O sol está pegando para cá, né, gente? O pessoal está mexendo aqui, vou ficar bem no meio, né? De novo aqui no centro dos idosos, né? É um lugar que pelo menos sai do centro, né? E não tem aquela muvuca. Mas a muvuca vai ter igual, né? O pessoal está chegando aqui, já tem o primeiro senhor aqui, olha aí, ó. Venho se vacinar. Vê se vacinar, meu amigo. Certo, né? Depois de uma longa espera aí, chegou a nossa vez. É. Amanhã sempre por aqui para não perder a oportunidade, né? Isso aí, isso aí. Quanto é importante se vacinar dando o seu depoimento aí para as pessoas que possam vir se vacinar? Ah, eu acho que a vacina é o primeiro passo, né? Isso. Se não for pela vacina, eu acho que é muito difícil a doença se exterminar, né? Tá certo, meu amigo. Pelo menos se cuida, né? É. Abraço. Parabéns para o senhor ter vindo aí também. Isso é bem legal. Isso, parabéns para todo o povo que está. Olha a sua organização, bem legal, né? Começaram cedo. Isso aí, isso aí, gente. Olha aí, ó. Então, 66 anos. Tem o pessoal na fila aqui que não tem veículos, né? O pessoal todo esperando. Olha que ideia isso, olha que legal. Muito bom, muito bom mesmo, né? São 66. Olha quem, olha quem, Decelte. Ô, Paulinho. Tudo bem? Veio junto com a esposa, os dois vão tomar ou só o senhor? Como é que é? Hoje é só eu, ela é depois. Ah, ela fica para outro dia. Depoimento, quanto é importante se vacinar para que as pessoas possam se conscientizar? Ah, eu acho que você tem que estar consciente. Isso, né? Isso, é muito importante, né? Temos que nos prevenir, mas temos que pensar que, mesmo vacinados, não podemos abandonar a nossa máscara, né? Claro. Descuidados, né? E vamos firme. E a escola de paz está participando ainda? Estamos, estamos trabalhando. Nesse momento difícil também, né? Isso, então estamos trabalhando tudo online. É isso. Fazendo o nosso trabalho online e afichando. Que legal. Então, tá bom. Tudo bem com ela? Tranquila? Tudo bem, tudo bem. Bom dia. Tudo jóia. Acompanhando hoje. Isso, acompanhando o maridão, né? Cuidando para que ele pode tomar um guite aí, sentir mal, né? Eu penso que a palavra cuidado nesse momento fala para nós, vale para todos. Isso. A conscientização e o cuidado vai fazer com que isso tudo passe. Cara, é isso. O problema é quem ainda não tomou consciência de que independente de vacina ou não, o cuidado deve ser de cada um. Isso é verdade. Não somente o governo, o estado, o município, a nossa vida. Cada um é responsável por si, pelos outros. Tá bom. Parabéns pelo trabalho aí. Parabéns por ter vindo também aí, ó. Estamos aí divulgando para que as pessoas tenham consciência, né? O pessoal na fila. Olha a fila. A fila vai até lá em cima, tá? Já está virando o quarteirão. Pelo que eu entendi, são 600 doses, tá? 600 doses. 400 que veio, mais 200 que sobrou aí, eles vão aplicar 600 doses. Eu acho que isso de universo de 66 anos, deve ter muito mais de mil pessoas, né? Não sei dizer ao certo. O pessoal da polícia tá aí. Aê, gente! Tranquilo? Tudo bem. Mandar um oi para a polícia aí, né? O pessoal sempre da segurança, junto. Quando solicitado, sempre presente, né? Com certeza. Isso. Sempre à disposição da sociedade. Isso é bom, isso é bom. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Isso é que, pelo menos, mantém a ordem, né? Com certeza. Isso aí. Beleza. A circulação fica tranquila que tem vacina, mas tem que vir no horário certo e se organizar. Se organizar. É o que tá acontecendo. Beleza. Isso aí, gente. 66 anos. Olha que 10, né? Vacina pra 66 anos, né? A fila tá grande. Não sei se vai ter vacina pra todo esse povo. Eu, sinceridade, acho que não. Né? Mas é a tal história, né? Vamos se vacinar enquanto antes. Beleza, meus amigos? Só mandando um grande abraço, já de manhã cedo, aos meus grandes apoiadores. O pessoal da Exclusiva Segurança. Biber Restaurante. Tá aí, Maganete Internet. Lite Informática. Auto Chancherém. Porra do Pão. Lorenzão. Incorporação de Imóveis. Sementes Cereais. Bortoluz. Farmácia São Rafael. Megazan. Materiais Esportivos. Veja Bem Ótica. São os meus apoiadores. Madecon. Materiais de Construção. Padoca do Mano. Top 100 aí da Natália Pital. CRV Mecânica Automotiva. Vereador Rogério do Oliveira. Cicobi Cradimoc. O banco que apoia aí todas as causas. Center Hotel do Bruno do Pancho, que a gente teve ontem conversando com o pessoal. Comercial 2M do Brasil. Aê! Comercial 2M do Brasil. Tintas. Credishan empréstimo aposentados com a minha amiga Margarete. Margarete Bittencurneris da Credishan. O que que é? É isso mesmo. Muito importante vacinar, mas também usar máscara e não aglomerar. Concordo contigo, né? O aglomeramento ali, né? Tá um pouquinho grande aí nessa fila aí. No que você refere a vacina. Podia ser mais afastado. Concordo contigo, mas o pessoal tá aqui cuidando, né? Tenho certeza que vai dar tudo certo. Beleza, meus amigos? Fui! Fui! Tchau, 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 tchau. Esperando que você se vacine com 66 anos. Isso aí, meu amigo. Vacina chega. Uma hora chega nessa vez também. Tchau, tchau.